Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei, o que faria nesse inverno Qualquer coisa que, não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar, oh que chato E se eu tivesse agora, vilejando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei, o que faria nesse inverno Qualquer coisa que, não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar, oh que chato E se eu tivesse agora, vilejando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã 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 É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Foi mal se te acudei É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã